Já posicionados para o início da partida, já já rola a bola aqui no Frasqueirão para ABC e Oeste. Por enquanto, expectativa das duas torcidas, estão ali os times batendo bola e é hora de ir ao gramado porque certamente Lisiane Virgílio tem entrevistado. É isso mesmo, estou aqui com o técnico do ABC, Josué Teixeira, que já disse que a meta para a Série B, nessa Série B, é o acesso para esse ano aí do centenário do ABC. O que é que é preciso para chegar lá em uma competição tão longa, que vai até o fim do ano como a Série B? Realmente é uma competição muito difícil, primeiro boa noite, desculpa. Realmente é uma competição difícil, que você tem jogos de três em três dias quase, e aí você tem umas passadas e você tem que recuperar os atletas. Então você tem um grupo bom, um plantel grande, para que você tenha essas peças de reposição. E principalmente você em casa fazer os pontos que tem que ser feitos, você não pode deixar de controlar em casa. Essa conversa que nós tivemos com o grupo, a gente está apostando nisso. Ok, Josué, obrigada, Danilo. Está aí o técnico Josué Teixeira, que chegou ao ABC no segundo turno, para a disputa do segundo turno do Campeonato Estadual. ABC que encaixou nove vitórias seguidas. Está aí o Lima, lateral esquerdo, que também chegou durante o Campeonato Estadual. E muito bem, encaixou muito bem nessa equipe do ABC. Está aí o Saulo, pegou pênaltis nas finais do Campeonato Potiguar. Enfim, só que agora virou a página, é a Série B do Campeonato Brasileiro. Danilo? Pois não, Lisiane? Estou aqui agora com o Roberto Cavallo, técnico do Oeste, que já vai começar esse campeonato com um pouquinho de dor de cabeça, né, para montar esse time. Jogadores foram embora depois da conquista, os reforços ainda não chegaram. É, tivemos alguns jogadores que não conseguiram entrar no BID ainda, temos alguns reforços. Mas esses que aqui vieram, tiveram também uma conquista de acesso e nos dá uma grande esperança e tranquilidade de fazer um bom jogo e conseguir uma vitória que eu também sei que é bastante difícil. Mas, como o ABC perdeu no final de semana e está um pouco ferido, quem sabe a gente tira proveito dessa situação. Ok, Roberto, obrigada. Danilo? Está aí o Roberto Cavallo querendo tirar proveito de um possível ferimento com relação ao time do ABC. E claro que o Oeste vem motivado também, porque conquistou o acesso ao Campeonato Paulista da Série 1. Está aí o Júnior Negão, a principal aposta no ataque do time. Júnior Negão, que já foi jogador do ABC também. Momentos que precedem a partida. Tradicional corrente de oração entre os jogadores. Campeonato Brasileiro é um momento muito diferente. E a Série B é um campeonato à parte. Os próprios jogadores admitem que o jogo é mais pegado. O jogo é mais disputado do que a Série A e também do que outros campeonatos. Já já o árbitro vai dar o início da partida. Está aí o Reginaldo, lateral, que já jogou no Coritiba. Peça importante do ABC. E vai dar a saída de bola ao time da casa. Ali posicionados, Fabinho Alves, Kaique. O árbitro já vai dar o início da partida. É a Série B 2015 começando. Aguarda ali um pouco o árbitro. Faz a conferência com os auxiliares. Agora sim. Começa o jogão de bola. ABC e Oeste ao vivo pra você. Na tela do Premier Futebol Clube. E já se manda na ponta esquerda o Fabinho Alves. Na marcação dele, o camisa de número 7, Leandro Melo. Tentava ali o ABC buscar o ataque. E a lateral pra equipe do Oeste. Tá só começando uma Série B que deve ser muito disputada. Equipes que tradicionalmente disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Como o Botafogo, como o Bahia, como o Vitória. E equipes também tradicionais em seus estados, como o ABC. Junto com forças emergentes do futebol brasileiro como o Oeste. Cada vez mais ganhando força. E certamente vão fazer um campeonato muito disputado. Aí a bola vem na direita. Reginaldo toca de cabeça. Erivelton. Buscou o lançamento. Reginaldo passou nas costas do lateral. Antes que ele chegasse, Liger colocou. É lateral pra equipe do ABC. São os primeiros instantes da partida. Aí o lateral cobrado. Tem espaço dentro da área o Erivelton. E é o primeiro escanteio da partida. A favor do ABC. E o torcedor começa a se manifestar no frasqueirão. Sabe que o ABC pode abrir o placar no início do jogo e imprimir uma pressão. Aí preparado pra cobrança. Escanteio cobrado. Bola no segundo pau. Pro domínio de Fabinho Alves. Aí o Fabinho. Na marcação dele, Leandro Melo. Conseguiu o corte. O Fabinho. Ele é rápido. Cruzamento pra área. E a bola sobra aqui na direita com o Michel. Aí o Michel consegue o toque. Na verdade é o Lima. O lateral esquerdo. Bom cruzamento pra dentro da área. E é outro escanteio pra equipe do ABC. Começa pressionando o time da casa. O que é de se esperar por parte da torcida. Tá aí o Kaique, artilheiro do time, com 12 gols na temporada. Aí de novo o Lima com a bola. Cruzamento pra área. Tentou o desvio ali o Maurício. E a bola vai ficar tranquila pro goleiro Paes. Posse de bola pra equipe do ABC. De Fabio Bahia pra Lima. A marcação aperta. Lima vai pra frente. O time do Oeste já rouba a bola. Ali saindo no campo de vida defesa o Vagninho. Ele busca a jogada no meio. Partiu o time do Oeste. Júnior Negão tentava. E a bola saiu em linha lateral. Passamos dos dois minutos de partida. Segue 0 a 0. Daqui a pouco os gols vão rolar. Tanto aqui quanto em outras partidas também. E assim que isso acontecer. Você assinante vai ficar muito bem informado. Aí trabalha a bola o Dionísio. Na esquerda aqui. Com o Zeca. Cruzamento pra área. A bola passa pelo goleiro Saulo. E o Lima domina lá na esquerda. O Zeca, camisa de número 2. Tradicionalmente quem tem a 2 joga na lateral direita. Só que a gente já vê o Zeca aqui. Posicionado como lateral esquerdo. Inclusive agora ele está com a bola. Isso é assunto já já pra Marquinhos. Que tá fazendo a leitura do jogo. Enquanto o Oeste trabalha com a bola. Aí o Vagninho. Ele que tá lá pela direita. Já houve o desarme ali. E o Michel fica com a bola. Aí trabalha na direita com o Reginaldo. Fábio Bahia. Trabalha a bola com o Michel. Mantém a posse de bola a equipe do ABC. A torcida na expectativa. Pra que o time comece vencendo dentro de casa na Série B. Não é fácil. O retrospecto contra o Oeste. Não é dos mais favoráveis. Quatro jogos. Três derrotas do ABC. E um empate. Por outro lado. O retrospecto é muito bom. Para o Clube Paulista. Aí trabalha a bola o Oeste. Bom passe aqui na esquerda. Quem recebe é o Fernandinho. Na marcação dele o Reginaldo. O Fernandinho parte pro ataque. Consegue o cruzamento. Tranquilo pro goleiro Saulo. É hora de eu chamar a primeira participação de Marquinhos. Que tá atento aqui. Acompanhando a partida. Que dizer desses primeiros momentos. O jogo ainda tá sendo estudado pelas duas equipes. Já já o Marquinhos responde. Porque o Fabinho se manda lá pela esquerda. Tem espaço. Pode pintar o primeiro gol do ABC. Chega o Líger. Tira a bola. E o Oeste sai tocando no campo de defesa. Marquinhos. O que dizer desses primeiros minutos? Percebe que. Como é normal. O ABC pressionando o adversário. Joga muito forte. Na base da velocidade. O ano passado também jogava. Imprimia. Tentava imprimir esse ritmo. Muito forte no começo do jogo. E não tá sendo diferente agora. Com muita velocidade. Principalmente com o Fabinho. Pelo menos no primeiro tempo. Joga pelo lado esquerdo. E o Oeste um pouquinho mais atrás. Tentando sair no contra-ataque. Soltar um pouquinho no jogo. Falava do Zeca. O Zeca que o ano passado jogou até no Santa Cruz. É lateral esquerdo. Mas mudaram a camisa. Somente a camisa. Mas o Zeca joga como lateral esquerdo. E o Fernandinho. Que tá com a seis. Também tá caindo pela esquerda. Joga faz o papel do meia-esquerda. O tradicional meia-esquerda aqui. Ajudando, auxiliando o Zeca. E quem faz a ala direita, a lateral direita. É o número 11, o Vagninho. E a bola foi lançada na esquerda. Pode pintar o cruzamento do Fernandinho. Antes dele o zagueiro Maurício. Toca. E é reposição de bola pra equipe paulista. E aí ficam os dois ali na ponta esquerda. Tanto o Fernandinho. Quanto o Zeca. O camisa de número dois. E de fato o Zeca joga como lateral. Tanto é que vai fazer a reposição de bola pra equipe do Oeste. Aí a preocupação dos defensores do ABC na área. Jogada ali na entrada da área. E o Reginaldo joga pra frente. Passamos dos seis minutos. Segue zero a zero. ABC e Oeste. Aí um recuo de bola pro goleiro Paes. Kaique tenta pressionar a saída de bola. Na tentativa lá na frente o Júnior Negão antes dele. Chega a marcação. E o Maurício mantém a posse de bola. Aí Sueliton. Trabalha na direita com o Reginaldo. Erivelton de costas pra marcação. Volta mais atrás com Sueliton. Aí o ABC tem dificuldades pra sair tocando a bola. Fábio Bahia. Sueliton olhou pra trás. Sem opção. Fez o recuo pro goleiro Saulo. Aí o Maurício. Zagueiro Maurício que é novidade na equipe do ABC. Jogou o Campeonato Estadual pelo Cascavel do Paraná. Chegou essa semana. E tá substituindo o zagueiro Leandro Amaro. Como Lisiane falou. Tá machucado. Assim como o volante Rafael Miranda. São os desfalques do ABC pra essa partida. Erivelton. Marcado ali no meio campo. Busca jogada aqui na lateral com o Kaique que veio buscar o jogo aqui atrás. Aí tenta a tabela no meio campo. Consegue. Wellington Bruno. Tabela com o Kaique. Lançamento na esquerda pro Lima. Na marcação dele o Roger Gaúcho. Aí dificultou ali o Lima. Fez o giro. E volta mais a jogada pro Fábio Bahia. O cruzamento foi muito bom. Dominou no peito o Kaique. Fez o corte dentro da área. Bateu pro gol. Grande defesa de paz. Primeira jogada de perigo da partida. E a bola foi pro artilheiro. Kaique dominou no peito. A marcação chegou em velocidade. E fez o que todo grande centroavante faz. Corta pra dentro. Bate. Ela foi em cima do goleiro. Começa a se animar o torcedor do ABC. Porque tem um escanteio o time da casa. Aí preparado pra fazer a cobrança. O Eliton Bruno. Cobrança foi realizada. Tira a defesa do Oeste. E o ABC pressiona. Aí Reginaldo pode cruzar pra área. Ali como opção o Erivelton. Ele tentou fazer a jogada com o Eliton Bruno. A bola saiu em linha lateral. Marquinhos tivemos um ataque. Se não totalmente bem sucedido. Porque não aconteceu o gol. Mas o ABC assustou pela primeira vez. A gente pode acompanhar. No replay agora. Olha. A bola foi lançada. Para. Lá na esquerda. Aí foi o primeiro ataque do jogo. Que o ABC tentou. O Fabinho Alves conseguiu a jogada lá na esquerda. Cruzou pra dentro da área. E a bola foi tirada. Marquinhos. A gente percebe que o ABC claramente tem duas jogadas perigosas. Uma com o Fabinho Alves lá na ponta esquerda. E outra jogada aqui. Quando o centroavante vem e recebe essa bola. Tá melhor no jogo? Começou melhor o jogo. Imprimindo velocidade. Tentando rodar a bola. A gente viu agora o lançamento da direita para a esquerda do Suelito. Joga assim. Porque são dois atacantes. O Kaique joga com a 9. Mas é velocista também. Como o Fabinho. Não joga fixo. Como referência não. Ele tem uma boa mobilidade. Por isso. Principalmente os dois meios. Procuram muito esses dois jogadores. Porque eles dão opção realmente. Mas essa foi uma boa jogada. O Kaique fez uma. Além do domínio. O drible pra dentro. Só que o Paes. Fechou bem o ângulo. E fez uma boa defesa também. Aí segue o ABC no campo de ataque. Michel mais na esquerda com o Lima. Aí o Fabinho Alves sempre dá opção ali na ponta esquerda. Ele é rápido. É ligeiro. Dois na marcação. E a lateral pro Oeste. Nos jogos exclusivos do Brasileirão. Os jogos exclusivos do Brasileirão estão no Premier. Na próxima sexta. Tem Crisciuma e ABC. Às nove e meia da noite. Não perca. Fala, fala, fala. O Zorran tá ali. Luz que ele fala. Aí trabalha o Oeste. Tentava. Fazer o toque de bola o Dionísio. E a lateral pro ABC. Fabinho Alves. Sempre com a marcação. Ali do camisa de número 11. O Vagninho. Nas finais do campeonato estadual. Existiu uma marcação em cima do Fabinho Alves. E pelo menos até o momento. Já dá pra identificar se há uma marcação individual. Ou é uma coincidência caindo sempre no mesmo setor do Vagninho ali. Marquinhos. É porque o Vagninho tá fazendo hoje. Lateral direita. O Fabinho tá jogando praticamente como um ponto esquerdo. Jogando aberto pelo lado esquerdo. Então não tem nenhum outro jogador fazendo uma marcação individual. Ele tá caindo pelo setor esquerdo. Então quem é o da posição? Que é o Vagninho. Tá batendo com ele. Mas até agora não visualizei nenhum tipo de marcação diferenciada em cima do Fabinho. Passamos dos 11 minutos de jogo. Segue 0 a 0. Wellington Bruno. O Oeste tenta pressionar a marcação. E o Suelton joga na direita pro Reginaldo. Aí o lateral direito do ABC. Faz a jogada com o Erivelton. De costas pra marcação ficou difícil. Buscou na frente o Kaique. E a lateral pro time da casa. Que vai buscar mais uma jogada de ataque. Tá aí o Kaique. 12 gols. Na temporada. E ele tá vindo buscar jogada aqui no setor de intermediária. Aí o Fábio Bahia consegue uma boa inversão de jogada na esquerda pro Lima. Na marcação dele o Vagninho. Aí o Fabinho ganhou do Douglas Marques. Buscou a jogada. E o Vagninho faz o corte. E é nova posse de bola pra equipe do ABC. Todo no campo de ataque. O time de branco se defende como pode. O Oeste já teve falta por ali. Um puxão e vai pintar o primeiro cartão amarelo. Justamente para o Zeca. Camisa de número 2. Cartão merecido Marquinhos. Sim. O Zeca tentou antecipar. Você vê que além de puxar o jogador, ainda acerta o jogador por baixo. O cartão merecido. Portanto, segundo Marquinhos, bem aplicado o cartão amarelo pelo árbitro da partida, o Avelar Rodrigo. É lance de bola parada. O ABC é muito perigoso na bola parada. Ali posicionados. Tanto o Reginaldo quanto o Lima. Defesa fica preocupada. Tá ali o Júnior Negão pra ajudar. Na bola aérea defensiva. Tem boa possibilidade, o ABC. Cobrança autorizada. Lima partiu pra bola. Viajou na área. Tira de soco o Paes. E a bola sai pela linha lateral. Que o Reginaldo já cobrou. Aí a bola pra dentro da área. Tentava ali. O Fabinho já caindo pela direita aqui. Na verdade era o Wellington Bruno. Tranquila, tranquila pro goleiro Paes. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Caixa, quem poupa realiza. Poupe na caixa, você também. O UFC 187 ao vivo, meu amigo. Só no combate. Vitor Belfort enfrenta, disputa o cinturão dos médios dia 23 de maio contra Chris Weidman. Não perca. Aí o Oeste com o Fernandinho. Abriu na esquerda o Zeca. Ele buscou pra dentro da área. E a bola fica aqui com o Dionísio. Chegou a marcação dura do Erivelton. O Átrio não marcou nada. Erivelton rouba a bola. Que já tá com o Kaique. Buscava a tabela com o Erivelton. A bola fica tranquila. Pra o goleiro Paes. Que vai iniciar a jogada. A falta marcada ali no meio de campo. Tanto o Oeste quanto o ABC são duas equipes tradicionalíssimas. O Oeste foi fundado em 1921. E os dois times já foram campeões da Série C. O Oeste campeão da Série C de 2012. E o ABC campeão da Série C de 2010. Portanto, duas equipes muito credenciadas a estarem disputando uma Série B. E por que não o torcedor acreditar em acesso? Aí o Vagnin. Mais atrás pro Leandro Mello. Douglas Marques. Na direita pra Vagnin. Aí o Vagnin faz boa jogada com o Wangler. Tentava ali. E recupera a bola a equipe do ABC. Fábio Bahia. Mais atrás com o Maurício. Continua jogando o zagueirão do ABC. A bola recuada pro Saulo. E o Oeste marca no campo de ataque. Aqui, Marquinhos. É uma boa estratégia? É. Quando a bola tá no goleiro, sim. Bola em jogo, sim. Precisa pressionar. Não pode voltar tanto, né? Porque isso traz o ABC todinho pro campo de defesa do Oeste. Quanto mais próxima essa bola tiver do campo de ataque do Oeste, melhor. Vai ser até pra defesa respirar um pouquinho, né? Porque o que a gente viu até agora foi o ABC sufocando a equipe do Oeste. Vamos conferir o banco do time da casa. O torcedor que tá aí assistindo. Você, assinante, saber quais são as opções pro segundo tempo de Josué Teixeira. Aí temos os reservas do ABC. O experiente goleiro Gilvan. O Mael, zagueiro, que acabou perdendo a vaga pro Maurício. O Marcílio, lateral esquerdo da base. Temos o Jardel com a camisa 15. Chiclete, 16. Ronaldo Mendes, 17. O João Paulo, camisa 18. O Júlio César, 19. E aí no banco do ABC temos também. Já já a gente completa o banco do ABC porque o Kaique tá vindo buscando o ataque. Aí a bola na direita pro Wellington Bruno. Tentou a tabela. Wellington Bruno de novo. Ali a marcação individual. Ótimo drible do Wellington Bruno. Cruzou pra área. Chutou ali. O Michel, a bola passa por cima. E chegou com muito perigo a equipe do ABC. Conseguiu um grande drible em cima do Ligia. O Wellington Bruno cruzou pra área e ninguém apareceu. E o Michel não pegou bem na bola. Só completando o banco do ABC. 19, Júlio César. 20, Bruno Luiz. E 21, para o Dedé. Agora nós temos o banco do Oeste. Pra você aí de Itápolis, no interior de São Paulo. Conferir quais são as opções do técnico Roberto Cavallo. O Oeste tem Lincoln. Camisa de número 12. 13, Ivonaldo. 14, Mateus. 15, Gabriel Mendes. 16, Lucas. 17, Paralelé. Uma novidade no time. E o camisa de número 18 é o Valbaiano. Essas são as opções do técnico Roberto Cavallo. A Izeca. Busca a tabela aqui com o Fernandinho. Sempre os dois aqui pela esquerda. Aí o Fernandinho trabalha com o camisa de número 7, Leandro Melo. E o Oeste já tá no campo de ataque. Aí o Fernandinho, caindo agora pelo meio. Consegue ali com o Júnior Negão. Tentou fazer o pivô. Falta marcada ali na entrada da área. Falta do Maurício. E é lance de perigo pro Oeste. Falta bem marcada, Marquinhos? Foi sim. O Júnior tirou a bola do zagueiro Maurício. Ele não perdeu o tempo da bola e acertou somente as pernas do jogador. Deu quase que uma voadora nas pernas do Júnior Negão. Aí o próprio Júnior Negão tá preparado pra cobrança. E pode ser uma cobrança ensaiada ali. Porque tem outro jogador também preparado pra fazer a cobrança. Wangler e Júnior Negão. Quem vai bater? Saulo tá ali arrumando a barreira. É chance muito boa de gol pra equipe do Oeste. Wangler ou Júnior Negão. Ali também posicionado pra bola o Zeca. Com a abrança autorizada, partiu o Júnior Negão na barreira. Aí o Wangler. Bom cruzamento pra área. Antes do Vagninho chegou o Lima. Aí bola ainda do Oeste. Buscava ali o Fernandinho. E pressiona a equipe de Itápolis. Roubou a bola o Fábio Bahia. É chance de contra-ataque pro ABC. Aí partiu na esquerda o Fabinho Alves. Ele é veloz. Tá no mano a mano. Buscou o drible pra dentro da área. Ainda o Fabinho conseguiu. O passe pra dentro da área. E a bola já é do Oeste do camisa de número 8. O Roger Gaúcho. O jogo é lá e ganha velocidade. A torcida do ABC se anima. Só que o Oeste tá no campo de ataque. Aí a bola tranquila. Pra um gigante Saulo. Goleiro de quase 2 metros de altura. 1,95 Danilo. Mais precisamente. Exatamente. 1,95. E com essa envergadura que ele se tornou um especialista em cobranças de pênaltis. Ele mesmo disse. Se o jogador bater bem, ele faz. Só que se ele bater mal, eu espero e alcanço a bola. E foi assim que o Saulo defendeu dois pênaltis esse ano no campeonato estadual. No campo, na quadra ou nas lutas diárias. O que faz um campeão nunca desistir. Sport TV. Somos todos campeões. Vagninho. Segue a equipe do Oeste com a posse de bola. Bola na esquerda pro Zeca. Vai pintar cruzamento. Ele consegue o drible ali sobre o Reginaldo. E a bola fica com o Wangler. O Oeste todo no campo de ataque. O ABC se defende nesse momento. Buscou o cruzamento ali. O Wangler. E a bola fica tranquila pra o Lima no campo de defesa. Nem tão tranquila assim. Porque como o Marquinhos disse, o Oeste pressiona a saída de bola. E oferece o contra-ataque. Só que o passe do Michel não foi tão bom assim. Aí Erivelton. Busca a jogada na direita com o Reginaldo. Aí o Reginaldo avança. O Eliton Bruno dá a opção e se irritou ali na direita. Agora sim o Eliton Bruno recebe a bola. Reginaldo deu a opção. O Eliton Bruno tenta no meio. Conseguiu um bom passe de três dedos. E segue a equipe do Oeste com a bola. Marquinhos. O jogo é bom. É impressão minha. E as duas equipes aceleram as jogadas de ataque. É, tentando jogar. Agora o Oeste saiu um pouquinho mais. Quando o Saulo ou então os zagueiros pegam na bola. Os zagueiros do ABC. Já tem jogadores próximos do Oeste pra fazer uma pressão. O Oeste esperou um pouquinho mais no começo do jogo. Agora não. Já criou uma oportunidade. Tá saindo um pouquinho mais pro jogo. E tentando equilibrar a partida. O ABC já tem um pouquinho mais de dificuldade. Pra sair com essa posse de bola um pouquinho mais dominada. E o ABC também pressiona a saída de bola. Passamos dos 22 minutos 0 a 0. E até o momento não saiu gol na Série B. De quem será o primeiro gol da Série B 2015? Já já saberemos. Aí o Zeca. Marcação ali do Reginaldo. Bom passe no meio. Trabalhando ali o Roger Gaúcho. Antes dele chegou a marcação da equipe do ABC. O passe não foi tão bom do Maurício. Mas conseguiu buscar a bola ali o Fábio Bahia. Ali a infração marcada. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Novo Palio 2015. Sempre do seu lado. Aí o Wanglebus fica a tabela com o Júnior Negão. Bom passe aqui pro Roger Gaúcho. Trabalha a posse de bola da equipe do Oeste. Aí vaguinho. Na marcação dele só o Lima. Não tem cobertura. Mesmo assim o Lima conseguiu roubar a bola. E tá marcada a falta ali no setor de defesa pra equipe do ABC. Os jogos exclusivos do Brasileirão estão no Premier. No próximo sábado tem o Oeste Vitória às quatro e meia da tarde. Não perca. Aí a bola é lançada aqui do Fernandinho pro Zeca. Sempre os dois jogando pela esquerda. Sueliton tenta proteger. Consegue a proteção de bola. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Vivo seja 4G. Faça acontecer. Passou. Passou. Aí tenta sair jogando o time do Oeste. E aperta ali o ABC a marcação. Tem espaço pra jogar o Vagninho pela direita. Aí o Roger Gaúcho deu a opção no meio. Tá com espaço pra trabalhar a equipe do Oeste. Fernandinho. Mais na direita pro Vagninho. Ele inverte muito bem a jogada aqui pro Wangler. Na marcação dele o Reginaldo. Wangler cruza pra área. E tira o Swellington. Tem a possibilidade do contra-ataque agora o ABC. Bom passe do Reginaldo pro Erivelto. Chegou a marcação ali do Zeca. Erivelto para. Tem o Reginaldo mais atrás. Ele mantém a posse de bola e acabou perdendo. Vagninho. Aí mais atrás o Zeca. Mantém a posse de bola nesse momento a equipe do Oeste. Qual a avaliação da partida, Marquinhos? Neste momento chegando aí a casa dos 25 minutos. Chegamos ao equilíbrio. O Oeste conseguiu equilibrar o jogo. Aí tentava o chute de fora da área. O Dionísio. E o Lima não quis saber de brincadeira. E colocou pra frente. O ABC já não faz uma marcação tão precisa como no começo do jogo. Já não faz a mesma pressão. Na base da velocidade. O que o Oeste, o que a equipe adversária normalmente faz. Quando tá jogando fora de casa. Tenta segurar até os 20, 25 a pressão do adversário. Que vai sendo empurrado pelo seu torcedor. E conseguiu a equipe do Oeste. O ABC perdeu duas boas oportunidades. E agora o Oeste consegue equilibrar. Já tem espaço pra jogar. Já tem espaço pra trabalhar. Trabalha muito bem aqui pelo lado esquerdo. Com o Fernandinho e também com o Zeca. E tentando chegar um pouquinho mais. Falta uma participação do Roger Gaúcho. Que é um jogador que apareceu bem na Série B do ano passado. Só que até agora ele não apareceu imprimindo velocidade. Porque no ano passado ele jogou. É um jogador que joga na base da velocidade. Só que agora, até agora, ele não achou o espaço dele em campo. É isso. Lembrando que neste momento, Atlético Goianiense e Boa Esporte também tá 0 a 0. São as duas partidas das 7 e meia da noite. Às 9 da noite, Paraná e Ceará. E às 9 e 50 teremos Mojimirim e Criciúma. Aí o Zeca. Reginaldo na marcação. Sempre tentando a jogada ali com o Júnior Negão. Tranquila pro Saulo. Essa bola aérea viajando verticalmente com um cara com 1,95m, Marques. Essa bola não funciona, né? Principalmente quando sai do pé do Zeca, a bola reta, né? Esse famoso bola é pra treinar goleiro, né? Aí ele tem que botar mais velocidade na bola, uma bola mais baixa. Porque o Saulo, além de ser um grande goleiro, não só na dinâmica que ele dá embaixo do gol, mas também é um jogador que tem uma estatura diferenciada. Inverte a jogada na esquerda da equipe do ABC. Aí o Lima. Tem espaço agora o Lima. Pode fazer a tabela com o Fabinho Alves. Aí no meio o Erivelton deu a opção. O Fabinho já tá lá na esquerda. Ele prefere o Michel mais atrás. Aí o Fabinho Alves. Sempre parte pra cima da marcação. Ali mais atrás o Erivelton. É isso que o Fabinho faz. O ABC mantém a posse de bola no campo de ataque. Inverte a jogada aqui na direita o Reginaldo. Não tem ninguém pra jogar aqui na direita. Tá no mano a mano. Reginaldo foi pra cima da marcação. Conseguiu um bom corte no Fernandinho. Cruzamento pra área. Em cima do laço. Tira Douglas Marques. Mas por que chegava o Fabinho Alves feito um foguete no segundo pau? Aí o Reginaldo cruza. A bola pra área. Cabeceio preciso do zagueiro do Oeste. Quase, quase o primeiro gol da equipe do ABC. E é escanteio pro ABC. Cobrança autorizada. Bola viajada na área. Júnior Negão tira de cabeça. Aí o Oeste tem espaço pro contra-ataque. Vagninho. O Fernandinho já passou aqui na esquerda. Prende a bola o Vagninho. Agora sim o Fernandinho. Mas a defesa já se posicionou. Na verdade era o Zeca quem tava aqui pra receber a bola. Aí o Zeca teve a possibilidade de acelerar o contra-ataque. Pisou na bola. E o ABC se recompôs. Mas na verdade quem tinha que ter essa iniciativa, quem tinha que... No começo da jogada foi o Roger Gaúcho, né? Que poderia ter acelerado. Poderia ter acelerado e invertido a bola pro lado direito. Que tinha, além do Júnior Negão, tinha o Vagninho entrando livre pelo lado direito. Tentou aqui no Zeca. O Zeca se enrolou com a bola. Matou todo o contra-ataque da equipe do Oeste. Tá aí o Roger Gaúcho, experiente jogador. Sofreu a falta. E tá lá na área. Pra buscar o cabeceio. É lance de perigo a favor do Oeste. Ali na defesa do ABC. Alguns grandalhões. Júnior Negão tá na área. O cruzamento do Vangler. A bola foi desviada. Tira, Sueliton. Tá aí o jogador responsável pela criação de jogadas na equipe do Oeste. O camisa de número 10. O Vangler que acaba de receber a bola. Aí mais um cruzamento pra área. Júnior Negão fez o corte. Caiu no chão. E jogo que segue. Lima. Aí o ABC segue jogando com Michel. Inversão de bola na direita pra Reginaldo. No meio, o Fábio Bahia tá livre pra receber. Aí Caí. Saindo da área pra receber a bola. O centroavante do ABC. Inversão de bola do Sueliton pro Lima. Boa inversão. E o Lima trabalha mais atrás com o Eliton Bruno. Bom passe pro Lima. Tem espaço pra entrar na área antes dele a marcação. E agora é contra-ataque pro Oeste. É dois contra dois. Vagninho antes dele. Chega o Maurício. E consegue interceptar a jogada na hora certa. Aí o técnico Josué Teixeira. Certamente preocupado com os contra-ataques da equipe do Oeste. Tirou o Maurício ali na bola, Marquinhos? Só bola. Morte certeiro do Maurício. Só depois que houve choque. Mas nada. Primeiro ele acerta a bola. Aí vem o Oeste novamente. Chute de fora da área. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Quilômetro de vantagens Ipiranga. Agora com ingresso para o Rock in Rio. Aí trabalha a bola o Oeste. Zeca. Ainda o Zeca. Trabalha com o Wangler. E tem espaço ali. E sempre encontra espaço ali no meio campo para transitar o Wangler. Aí Fernandinho. Mais atrás com o Zeca. Tabela com o Fernandinho. Trabalha ali com o Leandro Mello. Aí ele vai para o campo de ataque. Buscava ali o Júnior Negão. E o Suelton se atrapalha todo ali. Mas a bola está com o Caí. Aí o artilheiro do ABC consegue arrancar. Sofre a falta. Marcada pelo árbitro da partida. Aí Fabinho Alves no mano a mano na marcação. Relateral para a equipe do ABC. Vamos chegando à reta final do primeiro tempo. 33 minutos. Vamos chegando. E o ABC continua querendo o primeiro gol. Que é uma altura dessa. É muito importante. Para botar uma pressão para cima do Oeste. E ali marcada a falta. Em cima do Lima. Buscava o dribbler ali. E o Wagninho. Deu um toque por trás. Já já a gente vê no replay. E é uma falta muito perigosa. O Lima pega muito bem. Está aí o lateral esquerdo do ABC. Ele tentou esticar o pé até a bola. E o Wagninho. Justamente no pé de chute dele. Foi lá e interceptou. Nenhuma dúvida. A falta está marcada. E o ABC tem ali. Posicionados para a bola. O Wellington Bruno que bate de direita. E o Lima que bate de canhota. E a preocupação da zaga do Oeste. Na verdade é o Kaique. Kaique já fez gol de falta esse ano. É jogada de perigo para a equipe do ABC. Pode pintar cruzamento ou chute direto. A cobrança foi autorizada. Partiu Kaique para a bola. Tira. Liger de dentro da área. Aí cruzamento para a área. Vai pintar o gol. Para fora. Erivel do Livre dentro da área. Sozinho. Poderia cabecear para a rede. Aí a bola volta. E o Reginaldo consegue um excelente passe para o Erivel do. Que está mais de dois metros em condição legal. Condição legal para o Erivel do. Ele tinha todo o canto esquerdo para cabecear Marquinhos. Errou o canto. Errou o canto. E talvez tenha se atrapalhado. Ou então não acreditado que estava em condições. Ele estava sozinho. E também em condição de finalizar. Com a saída da defesa. Talvez eu tivesse pensado que estava em posição de impedimento. Mas não pode expediçar uma oportunidade dessa. A cabeçada teria que ter sido no canto oposto do Paz. Perdeu uma ótima chance a equipe do ABC. O Roberto Cavallo está preocupado. Só que o time dele está no campo de ataque. Aí o Fernandinho. O torcido do ABC ficou pedindo ali um toque no braço. E o árbitro demorou. Mas marcou. Danilo. Liseane. Os dois elencos estão abertos. Lógico, o comecinho de campeonato. E o Oeste anunciou nessa semana de estreia oito reforços. O ABC foi mais comedido. Anunciou apenas quatro. E já disse que essas quatro primeiras partidas da Série B e as que ele tem pela Copa do Brasil com o Pai Sandu vão servir como teste. Mas que até o final desse mês ainda quer anunciar dois reforços de peso para o elenco. Tem espaço ali para trabalhar. Partiu o Kaique pela ponta esquerda. A jogada para o ABC é boa. Buscou ali o Lima. E o lateral esquerdo do ABC ainda fica com a bola. Aí chegou ali rasgando. O Vagninho. Colocou para a linha lateral. Na verdade escanteio para o ABC. Está aí o Fabinho Alves. Ele sempre cai pelas pontas agora no escanteio ali dentro da área. O Lima se prepara para fazer a cobrança. Está ali dentro da área o Kaique. E a bola foi cruzada. Tira. Ajudando a defesa o Leandro Melo. E aí o Lima ainda está com a bola. Está no mano a mano ali. Está no mano a mano com o Dionísio. Vai passar agora pela esquerda o Michel. E é posse de bola para a equipe do Oeste. Marquinhos, como Lisiane falou agora há pouco. O Oeste anunciou oito reforços. As equipes normalmente até gastam mais dinheiro na época da Série B. E o ABC manteve o mesmo time do Campeonato Estadual. Anunciou quatro reforços. E o diretor de futebol, Rodrigo Pastana, ele disse o seguinte. Eu vou, como Lisiane falou. Eu vou esperar um mês de competição para comparar o ABC com as outras equipes. Para saber quais as peças que eu trago. E essas peças serem peças de qualidade. Está certo o diretor de futebol do ABC? Eu acho que sim. Eu acho que esse começo da Série B vai ser justamente para visualizar como o grupo está se comportando. Como as equipes adversárias também. É claro que tem tempo ainda para contratar. E tem que ser peças pontuais. Ver onde está tendo maior dificuldade para escalar um jogador. Lesões também vão aparecer porque o campeonato é longo. São 38 rodadas. Então essa visualização, essa espera também de não contratar de qualquer forma. Não pode trazer quantidade. Tem que trazer qualidade. Tem que ser assim. Não só na ABC, mas também no Oeste e qualquer outra equipe. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Novo Rexona Antibacteriano. Dez vezes mais proteção. Aí é lance de perigo para o Oeste. Vagninho ali contra o Michel na marcação. Melhor para o Vagninho. Mas a falta está marcada. Vamos nos aproximando aí do final do primeiro tempo. E até agora nenhum gol na Série B 2015. Estamos tendo essa partida aqui. ABC contra o Oeste. E paralelamente o Atlético Goianiense vai enfrentando o Boa Esporte. Assim que sair gol na outra partida, você assinante vai ficar muito bem informado. Aí dividida ali. Entre o Reginaldo e o Líger. O ABC tem dificuldade para sair jogando. Tocou ali perigosamente o Suelho. Então a bola fica com o Júnior Negão. O Dionísio acha aqui na esquerda o Fernandinho. E vai pintar a jogada de ataque do Oeste. Aí Fernandinho. Toca para o Vagninho. Mantém a posse de bola ali no meio campo. O time paulista. Dionísio. Vagninho partiu pela direita. Ele prefere a inversão de jogada no Zeca. Aí o Zeca faz bem o domínio. Pode pintar cruzamento na área. Cruzamento visando o Júnior Negão. Domina tranquilo de peito o Lima. E o Saulo já repõe a bola em contra-ataque. O jogo é lá e cai a velocidade. E o Lima vai tentar acelerar o jogo para a equipe do ABC. Aí o Erivelto deu a opção no meio. Recebe a bola Erivelto. Pode chutar. Tentou o passe ali para o Kaique. O Kaique ainda tentou chegar na bola. Antes dele o goleiro Paz fez a boa saída e interceptou a jogada. Vamos para a marca aí já de 36, 37 minutos do primeiro tempo. Segue 0 a 0. Com as duas equipes buscando o ataque. Danilo. Liseane. Ainda sobre reforços, né? Agora com a informação do Oeste. Faltam seis jogadores serem regularizados. E um deles, o Oeste já sabia que só vai poder contar a partir do dia 22 de junho. Que é o atacante Marcelinho. Porque só nesse período é que abre aí a janela para transferências internacionais. E o Marcelinho jogou ano passado no Ituano. Estava na Ucrânia. E tem espaço o Fabinho Alves. Invadiu a área. Conseguiu o corte na marcação. De novo o Fabinho perdeu o tempo da jogada. Conseguiu um bom passe para o Erivelto. Tentava o Kaique no meio. Antes dele chegou o Leandro Melo. É escanteio para o ABC. E se anima a torcida no frasqueirão. Na verdade foi o Douglas Marques quem apareceu ali. Cobrança autorizada. Lima já cobrou. Buscava o Kaique no segundo pau. E a bola vai ficar com o Reginaldo. Todo no campo de defesa. Equipe do Oeste. O ABC tenta pressionar no final do primeiro tempo. Errou o passe o Reginaldo. E o Erivelto ficou desesperado. Porque queria o passe ali na ponta direita. Aí Wangler. Buscou o corte antes dele. Fábio Bahia fez a falta. Aí de novo o replay. Falta ali no meio campo. Já cobrada pelo Leandro Melo. E consegue aqui. Não é melhor. Conseguiria se o Ártaro não tivesse marcado impedimento. Um passe nas costas do lateral. Está aí a torcedora do ABC. Torcedor por excelência. Por essência. É um ser muito simpático. Ele vem ao estádio para ser feliz. É uma pena que no futebol brasileiro aconteça. Está aí o replay do impedimento. Alguma dúvida ali, Marquinhos? Está um impedimento bem marcado. E aí a bola lançada. Tem dificuldades ali a defesa do Oeste. Dionísio. Estava falando que o torcedor. Por essência. É um ser que vai ao estádio. Para se divertir. Para acompanhar a partida. Para confraternizar com os amigos. Pena que nem sempre no futebol brasileiro. Isso é possível. E ali uma falta marcada. Sobrou um cotovelo ali do Vagninho. No rosto do Fabinho Alves. Chegou a ser agressão, Marquinhos? Não, não. Não vi. O Vagninho tentou passar à frente do Fabinho. Só que colocou o braço e acabou acertando o jogador. Mas não vi maldade. Nem que caracterizasse a cotovelada. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Brama. O sabor de ser mais. Vamos para 42 minutos. Do primeiro tempo. Já já Lisiane Virgílio informa quantos minutos de acréscimo. Segue 0 a 0. E um jogo corrido. Aí o Saulo busca ali um jogador para fazer a jogada. E o Oeste pressiona na frente aqui com três marcadores. E aí não tem outro jeito. Tenta o chutão, Saulo. Vagninho. Conseguiu um bom passe para o Júnior Negão. O Suelho não se atrapalhou ali com o Saulo. Quase, quase a defesa do ABC dava uma bobeira. E tem a possibilidade do contra-ataque. Bom lançamento na esquerda. A bola era para o Fabinho Alves. Antes dele, Vagninho coloca em linha lateral. Ali tem a possibilidade de cobrar o lateral o Fabinho Alves. Mais atrás para o Michel. Vai pintar o cruzamento para a área. O Kaique está sozinho ali no meio de três marcadores. Aí fica difícil, Marquinhos. Até porque ele não tem, nem ele, nem o Fabinho. Esse cacuete de cabeceador. Serem jogadores para esse tipo de jogada. Mais bola e velocidade. Um cruzamento mais meia altura para eles chegarem em velocidade. Esse cruzamento, que é treinamento de goleiro, não dá para esses dois jogadores, não. Vamos nos aproximando do fim do primeiro tempo. E tem cobrança de falta a equipe do Oeste. Júnior Negão, de peito para o Fernandinho. Sempre aberto ali na direita, o Vagninho. Um minuto de acréscimo. Mais atrás, Douglas Marques. Portanto, vamos até 46 do primeiro tempo. Aí tem talvez a última jogada no primeiro tempo, o ABC. O Fabinho consegue ali passar pela marcação. E foi falta a favor do ABC. Uma falta muito perigosa. Como ocorreu alguns minutos antes. Naquela mesma marca ali na entrada da área. Já já a gente vê o replay. Tem a chance de abrir o marcador no fim do primeiro tempo. O Kaique já está ali posicionado novamente para fazer a cobrança. Está aí o Fabinho Alves. Sempre parte para a jogada individual. Está aí mais uma vez. Ele buscou a finta ali em cima do Douglas Marques. Mas antes ali, o Dionísio já havia chegado. Na verdade, o camisa de número 6. O Fernandinho já havia feito a falta. Lima e Kaique posicionados. A cobrança foi autorizada. Partiu Kaique. Ela pega na barreira. E a sobra aqui com o Michel Benhami. Vai pintar cruzamento na área. Michel prefere colocar na esquerda. Buscando o Fabinho Alves. Antes dele, a defesa do Oeste. É falta marcada. Vamos chegando aí a 45 minutos. Falta um minuto para acabar a primeira etapa. O UFC 187 ao vivo, meu amigo. Só no combate. Vitor Belfort disputa o cinturão dos médios. No dia 23 de maio, contra Chris Weidman. Não perca. E assine já. Aí o ABC tem, talvez, a última chance de construir uma jogada no primeiro tempo. Aí Lima. Sempre nas costas do lateral, o Fabinho Alves. Ele tem espaço. Está no mano a mano ali com o Vagninho. Cortou para dentro. O Fabinho buscou o cruzamento. E a bola vai ficar aqui com o Fábio Bahia. Sueli. De novo para o Fábio Bahia. No momento em que encerra o primeiro tempo, o árbitro Avelar Rodrigo da Silva. Zero para o ABC. Zero para o Oeste. Ainda não saiu o primeiro gol da Série B do Campeonato Brasileiro 2015. E Lisiane Virgílio está lá no gramado para ouvir os jogadores. Danilo, já estou aqui com o Vangler, do Oeste. Pelo que deu para ver aí no primeiro tempo, vai ser uma arma de vocês aí para tentar chegar ao gol, a vitória contra o ABC? Esse contra-ataque rápido? Com certeza, né? A gente está jogando na casa deles. Mas estamos com a proposta de marcar eles em cima e sempre contra-ataque, como tu falou. A gente está tendo espaço. Só estamos pecando um pouco na finalização, nos cruzamentos. A bola está entrando e a gente não está, sacando, não está entrando para fazer o gol. Mas, com certeza, no segundo tempo a gente vai caprichar, vai fazer o gol, vai ser com a vitória. Ok, valeu. Esse foi o Vangler, camisa 10 do Oeste, Danilo. Está aí o Vangler, bastante participativo no primeiro tempo. Está aí o goleirão Saulo, não tomou o gol. Em compensação, o Oeste também não tomou o gol no primeiro tempo. 0x0 é o placar aqui no Frasqueirão. Daqui a pouco, os melhores momentos. Tudo o que aconteceu no primeiro tempo. Está aí o sorriso lindo das torcedoras. Como é bom ver mulher no estádio. Junto com vários homens também. Alvinegros aqui no Frasqueirão. Já, já a gente volta com o intervalo campeão. Premier Futebol Clube. O melhor time, meu amigo. Claro, é sempre o seu. E aí oi Eu vou para o terceiro andar Terceiro? Isso Tchau, bom dia Nossa, que cheiro é isso? Nossa, que horror Nossa, eu preciso de uma marcha Nossa, eu quero descer Use sua fibra, mude sua vida Faça mais amigos Tudo que pega bem Faz a gente se sentir mais vivo Seja 4G, faça acontecer Tudo é pra você Fazer acontecer pega bem Você pode mais com a Vivo Viva Somos nossos torcedores De promoção Vamos aproveitar o desconto na Brahma Economizar Mata a nossa sede de jogar Por um futebol melhor Contra o bravo do seu time Melhor do seu bolso Nesse fim de semana, quem é sócio torcedor Leva 3 packs de Brahma e paga só 2 Por um futebol melhor Contra o bravo do seu time Melhor do seu bolso Viva com moderação Melhor do seu time Obrigado.